Música Simbolicamente o presidente passa a bandeira dos coiotes É um desafio muito grande, né? O coiotes cada vez cresce mais A gente tomou a proporção nacional, né? Um clube respeitado no Brasil todo É uma responsabilidade muito grande, porém, minha diretoria é muito bem formada Com pessoas experientes e eu estou tranquilo Vai ser dois anos com muito trabalho, muitos eventos para a cidade Um almoço bacana, a criançada se divertindo Eu creio que missão dada, missão cumprida, né? Eu acredito que fizemos um bom mandato, que deu tudo certo Então, só tenho que agradecer a vocês que sempre apoiaram a gente O pessoal aí que sempre deu apoio para tudo E vamos seguir o baile Eu estou na nova diretoria de novo e estamos para somar Vamos ajudar Música 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 Música